Fala galera, hoje estamos aqui a mais um vídeo do Fiscai Nós estamos aqui pra fugir e ser pobre aqui, né? Aqui Aí, vamos lá, o personagem Vamos lá, o personagem não Vamos aqui, né galera? Olha, nós vai fugir Pode ser o André Acho que o André tá bom, né galera? O André tá bom, né? Aí, aí, vamos falar pra ele chamar aqui, galera O... Mas já tá, já tá jogando Então bora começar o vídeo Até nós chegar no avião Tchau 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 Que Toma 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 Ô cara Ô mano Calma aí, não me chama agora não Rapidão Aí galera Vamos lá Tudo que tá virado Tá muito rápido Porque Tá trabalhando Tá Tô 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 Mano Só que os outros lá Vocês Eu era platina Só tava fingindo Não sei Qual é o nome T-pop Eu tô gravando um vídeo aqui Já mostrei pra galera Que eu subi pra platinar hoje Vamos ranqueada Vamos ranqueada Vamos ranqueada Ranqueada Mano É galera Não sei se ele chamou de ruim galera Essa daqui Essa daqui é a última partida Já já Nós acabamos o vídeo Ai galera Esse vídeo aqui também é pra mostrar pro meu amigo Que eu subi né Acabei de mandar Pra ele Que eu subi Pra platina Não Não Olha o meu amigo Ventura Ventura Aqui Platina 3 Vamos lá galera Ai ai Eita galera Você viu mano Rapidão A pera Ai meu Deus Quase derrubou o telefone Aqui Vamos lá Né galera Loon Tchau 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 Para melhorar, meu filho. Para melhorar, meu filho. Então é isso, já vemos o cara. Olha o cara. Olha o cara. O cara do bote. Vamos analisar. Analisar, analisar. Você vai se maquiar. Mas não é? Tem bala, olha, de terra. Já vi um cara ali, né, galera? Passa pra cá, passa pra cá. Deu, 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 deu. O botinho não serve pra nada, galera. Pera aí. Mas quer jogar com os prós. Aqui tá pra ir com os prós, cara. Aqui tá pra ir com os prós. Vou pegar outra. Aqui mais vale. Aqui mais vale. Finaliza. Aqui mais vale. Cadê o carro, velho? Dá vaga também, né? Galerinha, não estamos aqui porque eu tenho um vídeo pra vocês, muito trabalho pra fazer ele. Então, nós queremos que você deixe o seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. O importante é que esse vídeo deu muito trabalho. Esse vídeo só foi feito pra vocês. Nós temos que ajudar, né? Porque se não ajudar, o que acontece? Não vai ter mais vídeo, galera, se não ajudar. Tem que ajudar se você ver no canal e apertar o sininho. Deixa muito like aí. Tchau. 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 Tchau